E agora você vai ver como os moradores de Glicério receberam a vitória de Jair Bolsonaro à presidência da república. Bolsonaro nasceu na cidade, que tem pouco mais de 4.800 habitantes e recebeu dos conterrâneos mais de 60% dos votos. Manhã de segunda-feira e na pequena Glicério, cidade com pouco mais de 4.800 habitantes, não se fala em outra coisa. Custou, mas nós ganhamos. Bolsonaro na cabeça. Bolsonaro, vê se agora você olha para o teu lugar de nascença. Isso é daqui, isso é nosso. O presidente eleito Jair Bolsonaro nasceu em 21 de março de 1955 em Glicério, mas foi registrado em Campinas. Em agosto, durante a campanha eleitoral, ele esteve em Glicério. Foi a primeira vez que o então candidato voltou à cidade natal. O que ele contou é que os pais dele falavam muito na família Castilho de Glicério, que é uma família grande também, tradicional de Glicério. E foi o que ele nos contou quando ele esteve aqui na sua passagem pela campanha. Jair Bolsonaro venceu com 64,7% dos votos de Glicério. O segundo colocado, Fernando Haddad, teve 35,3% nas eleições deste domingo. Para os moradores, um dia histórico para a cidade, que não esconde o orgulho de ter um conterrâneo presidente. Eu acredito que ele leve um nome de Glicério, né? Porque onde ele nasceu, né? Ele deve ter orgulho, né? Onde ele nasceu, né? Apesar que de um ano e pouquinho que ele foi embora daqui, né? A gente tem esse orgulho. Esse é um privilégio pra gente. As construções antigas e as ruas largas são as mesmas da época em que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, chegou em Glicério. Terceiro de seis irmãos, ele morava numa casa deste terreno. A casa já não existe mais. Foi um orgulho pra nós todos isso daí. Você entende? A gente se sentiu feliz, né? De saber que ele é de Glicério. Com a mesma intensidade do orgulho de ter um representante da cidade na presidência, vem a cobrança por mudanças significativas no cenário político nacional. A minha esperança é correr tudo bem, ele trabalhar direitinho, né? E melhorar o Brasil pra nós, né? Nosso país, né? É isso daí que a gente precisa, né?